Também a nossa página no Facebook, SertãoWeb.com E aqui no estúdio da Sertão, a presença da senhora Elisa Marimassá Secretária Municipal da Mulher aqui de São Joros Pátio Está em plena campanha, uma campanha nacional A campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher Como é que está essa campanha aqui no município? Bom dia, seja bem-vinda Bom dia, bom dia a você, Messias Bom dia ao nosso amigo também Henrique Sampai Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes E é muito prazer que estou aqui hoje Para dar uma satisfação ao nosso povo Enquanto Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres Nós estamos vivenciando nesse período Até o dia 6, dia 25 de novembro Estamos aqui É o dia 25 de novembro Que é um dia declarado para ser trabalhado Mas especificamente o fim da violência contra a mulher E vai até o dia 6 de dezembro É uma data que foi marcada no ano de 1989 Por uma ocorrência grave lá no Canadá Um jovem de 25 anos Marco 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 25 anos Ele adentra uma Uma escola de Engenharia Politécnica E lá dentro Ele revoltado Gritava Que odiava As feministas E ele manda que os homens Que estejam naquele local Naquele momento Se retirem Então ele mata Cruelmente Os homens saem Pouco É uma base de 50 homens E ficam as mulheres Ele mata cruelmente 14 mulheres E mais 14 pessoas Isso é uma mão armada Queimar roupa Mais 14 pessoas Ficam feridas E dessas 14 10 são mulheres E depois Ele comete suicídio E mais interessante É que encontraram Uma carta Junto ao corpo dele Onde ele planejava Matar mais 19 Feministas Então isso Marcou gravemente O Canadá Lá na cidade De Montreal E daí pra cá Os homens do Canadá Logo nos anos seguintes Se organizaram E lançaram A campanha Do laço branco Eles querem dizer Com esse simbolismo Do laço branco Que existem muitos homens Que maltratam Que tiram a vida Das mulheres Mas também tem muitos homens Que lutam em favor Das mulheres Isso é muito bom É gratificante Nós sabemos Que nesse período De 25 de novembro A 6 de dezembro Nós temos os homens Tá vendo Messias Tá vendo aí Henrique Nesse período São os homens Que enfrentam Ainda ontem Nós fomos pras ruas Levando esse Essa ventarola Não é E distribuindo Comércio Nas ruas Junto às pessoas E um homem Que trabalha Que trabalha conosco É o Mark Ele foi conosco Para as ruas E lá ele distribuía Também esse material Junto conosco E foi bonito Boa aceitação Os homens Na verdade Eles têm Esse dom Também De estarem Nos defendendo Os homens De boa vontade Eles nos defendem Agora é interessante Notar Que aqui em São João dos Patos Eu estou aqui Com dados Com dados Fornecidos Por uma amiga Uma parceira Uma pessoa Que tem demonstrado Ser muito dedicada É Maísa Lá da delegacia Da mulher Ela está fazendo Um trabalho Junto à doutora Rosíris A nossa cidade São João dos Patos Ela tem uma particularidade Que não nos agrada muito Nós não temos Delegada da mulher Nós temos Delegado Da mulher E isso não é muito bom Por quê? Porque as mulheres Chegam na secretaria E comentam Que não foi legal Ser atendida Por um homem Embora ele seja Competente Embora ele seja Dedicado Mas as mulheres Não se sentem Muito à vontade Para explanarem Os seus problemas Junto ao delegado Então A Maísa Ela está Junto ao doutor Osíris Fazendo um trabalho Muito bom Mas nós não temos Lamentavelmente Nenhuma delegada Então como eu faço Parte do conselho Do pacto Pela paz Aqui em São João dos Patos Nós até Elaboramos Um documento Que será O mais rápido Possível Enviado Para o governo Nós já fomos Inclusive Todos Já Concordamos Com esse documento E fizemos uma reunião Inclusive Lá na escola Eduardo Coelho Mendes Para que realmente Ele fosse feito E entreguem o mais rápido Possível Um documento Desses Solicitando A nomeação A designação De uma mulher Para ser A delegada Da mulher Aqui em São João dos Patos Uma cidade grande Que já tem Hoje eu já leio Eu já leio aqui Os números São alarmantes E é referência Na região É referência Na região E números Alarmantes Quer dizer Não é uma coisinha Qualquer Não é um tapinha Que eu me dá Uma mulher São tapões E grave Mulher e gravemente feridas Muitas agredidas Procuram a UPA Procuram atendimento De saúde Sim Muitas vezes Também querem ser Atendido por mim Não lá na secretaria Mas lá em casa Mas no meu zap Algo mais Mais particular Essa violência Contra a mulher Que são os patos Ela é real Ela é real Tem um dado Aqui Eu já vou mostrar Então O outro documento É solicitando também A criação Aqui Da patrulha Da Maria da Penha Nós precisamos Dessa patrulha Por quê? Porque As ocorrências Vêm cada vez Mais graves E sem o devido Atendimento Fica difícil Até porque Precisa mesmo De um preparo É um preparo Emocional Um preparo psicológico Porque na grande maioria Das vezes A própria mulher Por despreparo Tem preconceito Contra a mulher Que é abusada Desconfia Vai julgar Num caso De violência Não temos que julgar nada Nós temos que ser Parceiras E apurar os fatos Independente De ser Mulher ou não Nós temos que ser Parceiro Nós temos que nos aliar Aquela pessoa que está sofrendo Quer dizer Não é só pelo fato De eu estar na secretaria Mas é pelo fato De eu ver uma pessoa Sendo gravemente Ofendida Na sua honra Na sua integridade moral Não é bom Não é bom que a gente Veja um cristão Não é Ser ofendido Gravemente Então nós temos aqui Henrique Como você perguntava Estou aqui Com o dado Da secretaria Da delegacia Daquilo de São Paulo Onde nos partos Onde nos mostra Nós já temos Isso aqui foi feito Há quase dois meses Nós tínhamos Um número Nós tínhamos Me parece 60 64 Ocorrências Hoje nós temos Nós temos 69 inquéritos Instaurados No ano de 2019 Hoje Atualizado Nós temos 77 Inquéritos Instaurados Na delegacia Então Isso não é Um número Qualquer É um número Realmente É fidedigno Essa fonte E As coisas Acontecem Às vezes Debaixo do nosso nariz E só um detalhe importante Desculpa professor São dados Números que Muitos deles Às vezes Não são registrados Não é o B.O. Claro Muitos deles É que eu quero dizer Muitas vezes A mulher Ela é aprendida Por exemplo Na UPA E ela Não Não quer dizer Tanto que É a ficha secreta Ela não quer dizer O verdadeiro motivo O verdadeiro motivo Aí depois Na conversa Ela vai E confessa É claro Que nós nunca Vamos ver Isso é um detalhe importante Disculpa professor São dados São números Que muitos deles Às vezes Não são registrados Não é o B.O. Claro Muitos deles É que eu quero dizer Muitas vezes A mulher Ela é aprendida Por exemplo Na UPA E ela Não Não quer dizer Tanto que É a ficha secreta Ela não quer dizer O verdadeiro motivo O verdadeiro motivo Aí depois Ela vai É claro É claro que nós Nunca vamos dizer Ou não Até porque E faz questão De não gravar Mas o fato É que ocorre Aí dizem Foi uma queda Da escada Foi uma queda Do banheiro Mas as coisas Acontece Então Portaria Nós tivemos 56 portarias Isso antes De Atualizar O dados Porque em vez de 69 Nós temos 77 E confirmava ontem Maísa Então portaria Nós já não temos Mais só 56 E flagrantes 13 Né Então O que que acontece Aqui eu vou dar Mais detalhes Ameaças 39 ameaças É fácil Uma mulher viver Sob ameaça É não Messias Vem com o fator Psicológico Que afeta muito Você que é homem Que é casado Tem uma esposa O Henrique Sampaio Sabe O quanto Uma vida De um casal É íntima Quer dizer O marido Pode estar dormindo Com a esposa Com uma faca Ou com um revólver Debaixo do colchão E a esposa Não saber Qualquer hora Ser um alvo Não é E perder a vida Então 39 ameaças Isso Ameaça Desde De Agravamento moral Agravamento sexual Lesão corporal Tivemos 22 Injúrias 9 Descumprimento De medida Protetiva Nós tivemos 6 Aí já é mais Audacioso O caso Dano Nós tivemos 2 Homicídio Tentado 1 Estupro De vulnerável 1 Tentativo De estupro 1 Violação De domicílio 1 E de formação Sem contar Que houve aí Um acréscimo De 69 Para 77 Então É muito difícil A gente lidar Com esses casos Porque na maioria Das vezes As mulheres Não tem renda Elas dependem Da renda Do marido Que é um Agressor E agressão É crime Deve ser punido Então o que acontece Elas dão parte E o marido Vai preso E depois Ela vai chorar Nas grades Da cadeia Porque Ela vai morrer De fome E aí A gente se pergunta Qual o destino De uma família Dessa Se essa mulher Abandona esse homem Que está na cadeia E vai E se une A outro homem Ela é difamada Pela sociedade Porque ela Não tem moral Porque ela Não tem dignidade Na verdade Ela não tem condição De manter a família Então ela vai procurar Um jeito De ter uma renda Por mais que a gente Queira ser Apegada A tradições A costumas A gente tem que evoluir E entender Que essa mulher Precisa comer Ela precisa Vestir Ela precisa morar Em algum canto Criar os filhos Que muitas das vezes A maioria dos casais Tem dois, três filhos Sim, e o que que acontece A grande parte das vezes Ela O marido está na cadeia Ela O Abandonou E ela vai Se junta com o outro E a gente está vendo A grande ocorrência De padrastos Abusando É É Absurdo Eu Pesquiso muito Nessa área Então as vezes A gente chora Quando a gente se depara Com casos assim Que o amante Da avó Ou o amante Da mãe Estuprou um bebê De cem meses E o bebê morreu A cidade da mulher Tem Como acompanhar Essas mulheres Com auxílio psicológico Vocês fazem esse trabalho Não, nós encaminhamos Quando necessário Para o classe Lá eles têm Psicóloga Sim Nós temos A equipe Na secretaria De assistência social Eu sou pedagoga Eu não sou psicóloga Mas a gente faz O devido encaminhamento E na maioria das vezes Na grande maioria das vezes Essas mulheres Elas já são até Atendidas Pelo CAPS Por quê? Porque são mulheres Que após muito tempo Sofrerem muito tempo Com violências graves Elas ficam realmente É O comportamento Totalmente diferente A gente vê na Bíblia Uma passagem bonita Lucas 13, 10, 13 Lucas capítulo 13 Do versículo 10 ao versículo 13 Onde Lucas nos fala De uma mulher Que estava Na sinagoga É encurvada Ela estava 18 anos Encurvada E quando Jesus a vê Ele perde Essa mulher E ela volta Para casa curada E daí a gente Tira uma grande lição O quanto realmente O nosso mestre Jesus É importante Na história Da humanidade Principalmente Para as mulheres Ele não se recusa De falar publicamente Com as mulheres E ele as trata Muito bem E aquele desencurvar Daquela mulher A gente ainda Estudar mais profundamente Dentro da teologia A gente vai entender Que ali era uma mulher Que estava Sofrendo opressão Da sociedade Era uma mulher Certamente Com graves problemas Psicológicos Por conta da situação De opressão Que ela vivia Em casa Na família Na própria sociedade Então ela deveria Ter um problema Muito sério E com a palavra Do mestre Jesus Um homem Que tinha uma posição Bem visto Uma posição Pelo fato De ser um homem De um caráter reto Ela se sente Recuperada Regenerada E daí Ela volta A viver Uma vida De dignidade Agora ele pergunta É fácil De uma hora Para a outra Para a outra Quer dizer Uma mulher Que vive hoje Dentro da sociedade Humilhada Porque bebe Porque fuma Porque se prostitui De repente Ela encontra um homem Que lhe valoriza Então É fácil Para essa mulher Entrar nesse trilho Dessa vida melhor É difícil Porque é toda Uma vida De sofrimento Então é isso Que a gente pede As mulheres Que se unam Que nós Se nós nos unirmos Nós seremos Fortes nessa luta Nós iniciamos A nossa Intensificamos O nosso trabalho De defesa Da mulher No dia 20 de novembro Na verdade A nossa campanha Começa 20 de novembro Que é o dia Da consciência negra Nós estivemos Inclusive aqui Numa comunidade Da Faveira Fazendo um trabalho Muito bonito E o que Que a gente Percebe É que A questão Agora Tratando da consciência Porque esses 16 dias de ativismo Na verdade No Brasil São 21 Ele começa É 20 de novembro Com a questão Da consciência negra Não é E ele vai Até 10 de dezembro Que é o dia Da Que a ONU Declara Mundialmente É O dia dos direitos humanos Então Isso desde 1947 48 Então nós fomos A Faveira Como eu dizia E lá Lá nós temos Bastante pessoas De cor Inclusive Lá tem um movimento Graças a Deus Até foi noticiado Aqui hoje A questão De venta Em poupa É de ser considerada Uma comunidade Quilombola Então Lá nós tratávamos Exatamente disso E eu dizia Olha O povo brasileiro É preconceituoso Sim Tem preconceito Contra a cor Tem Se nós dissermos Que não tem Nós estamos Sendo cúmplices Com esse movimento Com essa Desumanidade E nós estamos Querendo ocultar Algo Que é visível Tanto que Nos dados Que nós temos Aqui fornecido Pela Maísa Lá da delegacia Ela nos mostra Que a mulher negra Nós temos esses dados Aqui ajustados Elas sofrem Muito mais agressão Aqui em São Paulo A maioria dos casos É com as mulheres negras Sim A maioria dos casos É com as mulheres negras As crianças As adolescentes negras Elas são muito mais abusadas Até pela situação Que na grande maioria Das vezes É o culpa Na sociedade São trabalhos Menos favorecidos Então são abusadas E a questão também Do alcoolismo Hoje também A gente percebe Que grande quantidade De mulheres Às vezes até Para distrair Para, como ele diz assim Afogar as mágoas Grande quantidade De mulheres Bebem Tomar álcool E daí As filhas Pequenas Ficam muito Muito Como é que se diz assim Ficam Uma presa fácil Para alguém Para algum mal caráter Chegar e abusar Então é comum Hoje a gente Ouvir relatos Seríssimos Eu fiz um Alerna Fina Eu estou fazendo um trabalho Muito bonito Até foi muito elogiado Pelo doutor Taveira E doutor Aziris Uma reunião Que nós tivemos Do Pacto pela Pai Lá na escola Onde eu mostrava O projeto Que eu estou levando Para as escolas Aqui da sede São dos Pactos O projeto Meu Primeiro Amor Projeto belíssimo Eu estou indo Estou indo para as escolas Conversar com as adolescentes Com as adolescentes A partir dos 13 anos E lá a gente Ouve relatos Interessantes Eles se soltam Eles contam Histórias E eles também Entendem que é preciso Mudar o comportamento Lá por exemplo Não sei já Eu fiz a palestra E um dia depois Fui procurada Por umas aulas E elas diziam assim Professor Depois daquela palestra Os meninos passaram A respeitar mais a gente Quer dizer No fundo Eu sabia Que depois daquela palestra Elas passaram A se dar mais respeito E os meninos Consequentemente Passaram a respeitar Seus limites Então é importante Que todos nós Tenhamos esse cuidado De conversarmos Com nossos filhos Com nossos netos A respeito dessa Aqui uma igreja evangélica Uns dois meses atrás Fiz um trabalho Muito bonito aí Dessa questão Da vigília Dos menores Porque estão sendo Muito abusados Parece que o mundo Está passando Por um momento Eu não sei se devido A mídia Os grandes meios De comunicação Estão se alastrando Muito rapidamente Mas algo está acontecendo De muito sério No sentido Dessa Depravação Muitos homens Que Antes a gente olhava assim Tipo assim Eu via um senhor Às vezes grisalho Quando eu era criança Eu olhava para aquele senhor Com todo o respeito Como se fosse meu pai Hoje a gente está vendo Que grande número Desses homens Estão abusando De crianças Crianças bebês Não é criança Criança de 13, 14 não É criança bebê De menos de um ano Então a gente vê Que isso é coisa Muito séria Por quê? Porque está faltando Dignidade entre os homens E essa luta Que eu estou aqui hoje Engajada Que culmina No dia 6 É uma luta Por isso que eu te digo Mais bonita Porque é uma luta Dos homens Se juntando uns aos outros Para fortalecerem Esse empenho Em favor das mulheres A base que é a família Na verdade Sim A base que é Você é de igreja Você sabe A base é a família Como já bem dizia Nos dizia Tanto, tanto, tantas vezes Que eu gravei Dom Franco Ele dizia A família É a célula mater Da sociedade E é Se nós temos Uma família bem Tanto que nós Uma vez tivemos Uma campanha bonita Da fraternidade E perguntava assim A família como vai Se a família vai bem Você está bem Eu lembro quando era Estudava indo no ginásio Na época A nomenclatura não era essa Era ginásio E nós um dia Um dia eu ouvi De uma professora de história Ela dizia assim Um país quando sai Para lutar Contra outra nação Se ele estiver bem Dentro internamente Ele sai forte Se ele não estiver bem Ele já perdeu a guerra Então é assim também A família Quando nós somos Bem aceitos Dentro da nossa família Quando os nossos pais Ainda ontem Nós assistimos Um culto Lá na igreja Batista do Cordeiro Lá pela formatura Do ABC Do Valmar E Angélica A psicóloga Falava muito bem Dessa questão da família Da estruturação Da família Então tudo vai Da família E a família Na verdade Tem algo aí Que muita gente Não quer admitir Mas eu insisto Em afirmar Que eu acredito A base da família Ainda é a mulher Quando a mulher Organiza a família Tanto que na Bíblia Lá em Provérbios Tem uma leitura Belíssima Que fala Da mulher Que realmente É Sabe zelar Pelo seu marido Por sua casa É uma mulher Feliz E que faz A sua família Feliz Então é muito importante Se eu não me engano É Provérbios 31 Onde é citada Lá A mulher ideal E a mulher Quando ela Realmente Ela Assume Um lar Uma família A família Geralmente vai bem Ainda que o marido Às vezes Seja um ébrio Eu já vi Muitas mulheres Que trouxeram O seu marido De volta Após terem Adentrado No mundo Dos vícios De bebida Drogas É difícil Mas não é impossível E quando uma mulher Consegue Uma façanha dessa Ela realmente É uma heroína Muito bem A gente gostaria De agradecer Sua presença Aqui Secretária E com certeza O dia 27,9 Nosso portal Sertão Web Está na discussão Para divulgar mais Todas as ações Dessa campanha 16 dias de ativismo Pelo fim da violência Contra a mulher Aqui no município A gente agradece Mais uma vez Sua participação aqui Olha Eu só esqueci Bem que a gente diz E eu vou cumprimentar Que o mesmo projeto Meu primeiro amor Que eu levo aqui Para os jovens Na zona rural Eu levo Para as famílias E é gratificante A gente sentir Que as famílias Estão realmente Acordando Para essa realidade Eu te agradeço Eu agradeço Ao nosso amigo Henrique Sampaio E agradeço A todos os ouvintes Que estão aí Ligados conosco Na Sertão FM Que nós tenhamos Um bom dia E nós estamos Aí na rua Lutando Pelo fim Da violência Contra a mulher Nós estamos também Vindo no mundo Através do nosso portal E vamos mandar Agora um agradecimento Especial Para todos aqueles E todas aquelas Que estão nos vendo E com certeza Estão vibrando Com a iniciativa Dos homens De abraçarem A causa Pelo fim Da violência Contra as mulheres Que Deus seja louvado Abençoando Todos esses homens Que nos apoiam Nessa luta E que realmente Nos levante De uma escravidão Muito séria De um período Muito longo Que nós mulheres Temos sofrido Na humanidade De uma visão